Estamos aqui no evento dos caras aqui do Jardim Roblox Entrega de cesta, tá top Salve, salve rapaziada Agradecer a todo mundo que participou aí, ajudando nós aí no evento Ó, evento top, hein Depois vai ter distribuição de pipa, hot dog, doces, cestas básicas Aí sim, hein Entendeu? Fala com nós Olha aí, ó Vai sair um cachorro quente É, uns cachorro quente pra manucar Olha os caras aí, ó, tudo aí, ó Tem uns refri, água Ó, tá abastecido, ó Jardim Roblox Tem o que aí, ó Os kits de doce pras criançadas, deixar a molecada feliz hoje Aí sim, hein Só encostar, ó, tem até linha, né, ó É, vai ter, então, tem linha Linha, pipa, ó, os pipinhas aí, ó E eu queria aqui, ó Agradecer o espaço aí do Paná Quebrada Ilha top E agradecer, mano, de coração A todo mundo que ajudou Porque eu, ou ele, ou ele Ninguém ia fazer isso aí sozinho Ai, rapaziada Muita gente ajudou de muito lugar, falou Tamo junto Fechou, é nóis Deixa eu filmar isso aqui Equipe Pipeiros Jardim Roblox Ó, o Sol tá querendo sair, hein E o Frajola Pipas E o Daniel, o Daniel tá aí, ó Olá, rapaziada Bom dia pela manhã Vambora Vambora legal as crianças aí, ó Hotdogzinho Pras crianças Tudo benção de Deus As crianças aí, ó As crianças Olha o tamanho da criança ali A barbada ali, ó Os caras já tá empinando, ó Tá nevindo, ó Vambora legal as crianças Tinha ninguém, como tal Vai ser das crianças Mandado Eita Nossa Vai devolver Esse azul é seu? Olha a cena Vai segurando Esse da rabiola rosa Agora ele vai descer com raiva Agora vai pegar Eita, arrastou pro lado errado Olha o preto pegando ele Olha o preto dando uma cravada nele Ih, vai dar estirante Pro preto Tá pancada aí Chama Solinha que cai Vai abrir ainda Chama de novo Patinha em três Caramba Arregaçando aqui de lado Eita Tchau Tchau e benção Tchau Desce não Chama Mas quer conteúdo É ruim Eita, pegou rabiola já Eita, vai pegar sem força Tchau 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 Vai, para não Chama Ixi Caramba Afavorou Para tomar Relo Ah, foi o laminado Que cortou Tá lotado Vamos pegar a linha aqui Tá lotado Agora ele vai Qual deles Ó, pegou O cara carretilhando Pegou o T, ó O azul tá na linha do T Saiu O cru Não laça aí, ó E tomou pela raviola Caramba Cortou Ó, pela raviola É o Pipa brindado Ó, o cara já parou É a equipe do raio, ó Só tem raio Ó, a cena Virar Ó, o preto Pensei que ele ia atacar, né Cortou Caramba Eu nem imaginei Que tava na linha Cortou Tá registrado, hein Ele vai pegar o verde Ó, só que ele tomou Rela ali, ó Ó, a máquina lá de voar Vamos ver se ele pega o verde O vento tá mudando Eu tô louco Já deu final Vou coitar, vou coitar Já vou O preto cortou na mão Ó, ó Ó, o que ele cortou aqui, ó Talvez seria, né Caralho, que orgulho Eu vi, mas eu não vi o seu Tava Só vi Ele Pipa pra um lado, ó Vai, vai junto Vai junto Vai junto Vai junto Vai junto E foi Caramba Falou Falou e disse Dois 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 mandados, hein Foi trinco Foi trinco Ó, o laminado É o Jorge O Jorge que tá destruindo Ó, parou os dois Aê, Jorge Já corta o outro Já emenda no outro Ó, parou dois Se ele consegue trazer Estica Vai escapar Ó, vai trazer Ó, pegaram o preto lá Ó, vai trazer Ó, vai trazer Ó, pegaram o preto lá Solta Já era o ato Já era o ato Já era o ato Já era o ato Caralho, solta Olha, vai ser Ó, vai ser Descadar, devagar, devagar Devagar, devagar Galera, seu topo Devagar Ou foi assim, velho De devagar, cara Isso aqui é louco, ó Ó, esse mirim top, hein Esse aqui roubou a cena, ó Ó, como tá o céu aqui, ó Cobrou, ó Ó, o preto Ah, o preto é seu Ah, você tá com serão Não para, não para, menor Não para, vai não para Aê, cortou É isso mesmo, não para, não É, já cortou Ó, aí sim, hein Esquece Olha o peixinho É das crianças Os peixinhos Não pode tirar Olha o olhote ali, ó Arrumando o pipa do menininho Arrumou o pipa pra ele Esse aqui, ó Roubando a cena Estão juntos É um raio Ó o pipa aqui de lado Nossa, ele vai cortar um monte aí, ó Ele parou Eita, ó Ó, parou não Ó a foguetada, ó Nossa, bateu Ó a cena Vai segurando Você é louco, olha A parada linda Já tem um verde tacando Ninguém aparou O meu tá longe O meu tá perto Ei, Robertinho de novo O cara parou aqui, ó Tá puxa, tio Você enxergando alguma coisa aí? Ó a zia Ali, ó A parou A parou Ó o preto foguetando Parou Só, só risca-céu, hein Só risca-céu aqui num festival Na mão Corta na mão É, até uns 300 Ah, porra Então pega até um Se for pra tirar foto no câmera Pega de boito É, pega Ó, cortou ainda Vai parar Ixi, não vai parar Vai parar, ó Vou pegar uma lacina Não tem entendimento Mas não é muito boa, né Ixi, eu apanhei também com câmera, hein Até o... Logo lá vou comprar um Anderson De boa Um Anderson de atacada, né Os três conto pra cima, né É Vou pegar uma da hora, né Ih, vai dar estirante, olha Mostra, vai precisar de que eu faço Eu não vou ter feito Mas... Acordou na mão Ó, cortou na mão O vermelho tá cortando todo mundo na mão Ó, o vermelho Vai cortar o telho agora, ó Não dá pra pegar um Quer cortar o sete Tá na linha Vai, estica Cortou Aqui, ó Ele caindo aqui, ó Lotado Aí, aí, ó Pegou, pegou 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 não Ah, é Tem Instagram, lá Que você faz essas artes aí Do FIBA Como é que é Ó, xizão Ó, xizão Tomou É louco Meio da membrina Ó, os caras aí, ó Aí sim, hein Eita, o listrado Listrado e vermelho Ó, o laminado, ó Cortou o azul Cortou Cortou o listrado, ó Deixa o preto riscacéu, ó Ó, riscacéu descendo Rodou Vamos, ó Três Três riscacéu Pra saber quem tá no relo Ah, tá aqui, ó Achei Tá na câmera Para, não Parou, não Nossa, tomou Tomou pro malvadão, ó Tamo é desse malvadão Chega a cair câmera lenta Esse aqui tomou Só nave, hein Ó como tá o céu Tá com muita nebrina ainda A descida desse aqui, ó É outro raio Acho que vai dar relo aqui Esse da rabiola amarela Aí ele desceu, ó Só foi pra lá O vento tá fraco, né Ó o laminado Aqui não dá relo nem a pau Ó o laminado quer pegar ele, ó Vai, vai, vai pegar aqui, ó Malvadão, ó Malvadão, ó Malvadão tá top, hein Se tivesse campo pra correr, dava pra pegar Se tivesse campo pra correr, dava pra pegar Se tivesse aqui, ó O lusco, eu não é só Tô lá, ó Oh?